Acesse já andrescivismoral.com.br E essa vai para tocar na TV Guamaré, em Caxias, Maranhão Uma razão total social para o nosso parceiro Neytales, na Bahia Porra aí, curtição Por que você fez isso aqui? Comigo, eu confiava tanto em ti Preciso Encontrar uma solução Para consolar esse meu coração Que eu não merecia isso Por que você fez isso aí? Comigo, eu confio tanto o meu coração Me fez chorar, me fez sofrer Desrespeitando nossa relação Por que você fez isso aí? Comigo, eu confio tanto o meu coração Me fez chorar, me fez sofrer Desrespeitando nossa relação O Tréspedes, o mural de Ipicoara Porra aí, curtição Falou de amor O que você fez isso aí? Comigo, eu confiava tanto em ti Preciso Encontrar uma solução Para consolar esse meu coração Que eu não merecia isso E eu não merecia isso E eu não merecia isso O que você fez isso aí? Comigo, eu confio tanto o meu coração Me fez chorar, me fez sofrer Desrespeitando nossa relação Desrespeitando nossa relação O que você fez isso aí? Comigo, eu confio tanto o meu coração Me fez chorar, me fez sofrer Desrespeitando nossa relação E essa é a nossa E o sucesso novo No Ipico de São Acesse já Andréssibizmural.com.br Simbara, porra aí, curtição Falando de amor Sucesso novo, hein? Tentei te esquecer de vez O meu não entendo o porquê E só me fez sofrer Coração teimoso e confuso Coração vagabundo Não se virá sozinho Vou, por outro tempo assim sofrer Encher melhor, vou resolver Eu já não quero mais sofrer Não soco mais Por aquele cara eu não choro mais Pra aquele cachorro eu não ligo mais Vem a volta por cima, eu sigo a minha vida Correndo atrás de ti, você não me vê mais Não soco mais Por aquele cara eu não choro mais Pra aquele cachorro eu não ligo mais Vem a volta por cima, eu sigo a minha vida Correndo atrás de ti, você não me vê mais Oh, sofrência Bora beber que é uma tá difícil Marconho e Silva nas teclas Vem, vinte, esquecer de vez E eu não entendo o porquê E só me fez sofrer Coração teimoso e confuso Coração vagabundo Não se virá sozinho Vou, vou muito tempo assim sofrer Pensei melhor, vou resolver Eu já não quero mais sofrer Não soco mais Por aquele cara eu não choro mais Naquele cachorro eu não ligo mais Dei a volta pro cima, sigo a minha vida Correndo atrás de ti você não me vê mais Não soco mais Por aquele cara eu não choro mais Naquele cachorro eu não ligo mais Dei a volta pro cima, sigo a minha vida Correndo atrás de ti você não me vê mais Correndo atrás de ti, meu filho Jamais Andrésides, o mural de Ipicoara Olha o sucesso aí, essa curtição Paredão Pajami, Edgar DJ Andrés Cedês, o mural da Bahia Eu sei que errei, perdoa amor Eu não planejei Aconteceu, mas por favor Não vou errar Outra vez Eu nunca quis te magoar Não foi minha intenção Ainda dá pra consertar Por favor Por favor Não me deixe Com o nosso amor Eu não vou errar Pois é de momento Acabou Você que eu quero E ninguém mais Agora é tarde Você marcou meu coração Agora é tarde Você não tem mais meu perdão E eu confiei E eu confiei no seu amor Mesmo assim você me enganou E eu confiei no seu amor E hoje sempre é assim que vai ser Você não merece o meu amor Agora é tarde Você marcou meu coração Agora é tarde Você não tem mais meu perdão Andrés Cedês, o mural de Ipicoara Em nome de nosso amigo É de Produções Acesse já Andrés Cedês, o mural O mural de Ipicoara O mural de Ipicoara O mural de Ipicoara E mais uma Forró e curtição Vamos fazer aí A galera se apaixonou, hein Marcou-te nas teclas Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Pouca-se batou no meu espelho E do canto do quarto O travesseiro ainda tá ali jogado Tá tudo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Vem gostar assim, ó Vem gostar assim, ó Só deixou o coração vazio Que o resto você levou Andrés Cedês, o mural de Ipicoara Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só deixou o coração vazio Só deixou o coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Pouca-se batou no meu espelho E do canto do quarto O travesseiro ainda tá ali jogado Tá tudo empoeirado Já faz mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Pra cima aí, ó Só deixou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só deixou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta, meu amor Isso é porra e curtição Ao vivo E essa também vai pro meu amigo Edgar DJ Paredão Paredão Paz a mim Acesse já Andece Deus por algo Mundo Se vai correr em posição Vou ser repertório novo Busca novo, hein? Música Chegou segunda-feira Eu vou cair no forró Dessa quarta e quinta Eu vou arroçar o nó A sexta-feira Top do momento Sabadão, domingo Eu vou cair pra dentro Chegou segunda-feira Eu vou cair no forró Dessa quarta e quinta Eu vou arroçar o nó A sexta-feira Top do momento Sábado, domingo Eu vou cair pra dentro Eu vou cair pra dentro Que eu sou baladeira Sou baladeira De segunda a sexta-feira Eu vou cair pra dentro Que eu sou baladeira Sou baladeira E porque eu gosto da zoeira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira De segunda a sexta-feira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira Porque eu gosto da zoeira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira de segunda ou sexta-feira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira porque eu gosto da zoeira Chegou segunda-feira e eu vou cair no forró Terça, quarta e quinta eu vou arrochar o nó Na sexta-feira, toque do momento Sabadão, domingo, eu vou cair pra dentro Chegou segunda-feira e eu vou cair no forró Terça, quarta e quinta eu vou arrochar o nó Na sexta-feira, toque do momento Sabadão, domingo, eu vou cair pra dentro Eu vou cair pra dentro que eu sou baladeira Sou baladeira e segunda ou sexta-feira Eu vou cair pra dentro que eu sou baladeira Sou baladeira porque eu gosto da zoeira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira de segunda ou sexta-feira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira porque eu gosto da zoeira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira de segunda a sexta-feira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira porque eu gosto da joeira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira de segunda a sexta-feira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira porque eu gosto da joeira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira de segunda a sexta-feira Baladeira, 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 baladeira Sou baladeira porque eu gosto da joeira Acesse já André Civis por Algo Um beijo atente como o sol Os teus abraços quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Me custa o que custa, te espero E quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, do meu lado, seja onde for E tudo que você sente ao me ter Eu também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial, bota virou carnaval Com você nota 10, eu tenho igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Tanto corre sem raiz O começo é amar e ser feliz Que nome de Pesca e Pagselma Essa é moral, hein? Puxa, seu menino! O nome dele é Marconde Silva André Civis, o mural de Ipicoara Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, do meu lado, seja onde for E tudo que você sente ao me ter Eu também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial, bota virou carnaval Com você nota 10, eu tenho igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor pede bis Tanto corre sem raiz O começo é amar e ser feliz Isso é curtição Chama da pegada, meu patrão Bem! Acesse já! André Cidiz Mural do Mundo do Mundo do Ipr E vai mais sucesso, curtição! Vamos fazer, meu irmão! Vamos fazer a galera dançar aí, ó! Tô querendo é namorar Eu só penso em namorar Tô querendo é namorar Tô querendo é namorar Namora, paquera O amigo só rola assim Se você quer ficar Então liga pro meu celular Então liga pro meu celular Fim de semana já chegou Galera no meio do salão Tem uma das gatinhas fazendo zoeira Dançando com curtição Mas comigo é mais embaixo Comigo é bem diferente Ponto na frente, ponto atrás Só penso em namorar Eu tô querendo é namorar Eu só penso em namorar Vem! O negócio é namorar Iê, iê, iê O negócio é namorar Eu só penso em namorar Iê, iê, iê E essa daqui também vai pro leão do forró Aí no seu programa, hein, meu irmão Pode tocar que é curtição André Silis O mural de Lipe Coara Tô querendo é namorar Eu só penso em namorar Iê, iê Tô querendo é namorar Eu só penso em namorar Iê, iê, iê Namora, paquera O amigo só rola assim Se você quer ficar Então liga pro meu celular Namora, paquera O amigo só rola assim Se você quer ficar Então liga pro meu celular Fim de semana já chegou Galera no meio do salão Temos uma cantinha fazendo zoeira Dançando com o curtição Mas comigo é mais embaixo O amigo é bem diferente Boto na frente, boto atrás Só penso em namorar Eu tô querendo é namorar Eu só penso em namorar Eu tô querendo é namorar Iê, iê Eu só penso em namorar Tô querendo é namorar Iê, iê Namora, paquera O amigo só rola assim Se você quer ficar Então liga pro meu celular Namora, paquera O amigo só rola assim Se você quer ficar Então liga pro meu celular Fim de semana já chegou Galera no meio do salão Temos uma cantinha fazendo zoeira Dançando com o curtição Mas comigo é mais embaixo Comigo é bem diferente Boto na frente, boto atrás Só penso em namorar Eu tô querendo é namorar Eu só penso em namorar Tô querendo é namorar Iê, iê Tô querendo é namorar Eu só penso em namorar Iê, iê Apoio, tutu com a lantação Viagens e turismo Porra e curtição gravando ao vivo Juni, casa nova, produções e eventos Bora porra e curtição Não dá mais Eu e você O nosso amor É tarde demais Não deu valor Pro meu amor E agora é tarde Pra voltar atrás Puxa o fone Marconi o seu mal Não me deixe Eu te aceito Eu juro Pra sempre eu prometo Que vou te amar Tô sofrendo A culpa é minha Mas não quer tarde Pra recomeçar Ó meu amor Eu descobri que eu te amo Eu descobri que eu te amo Ó meu amor Eu descobri que eu te amo Eu descobri que eu te amo Não dá mais Eu e você O nosso amor É tarde demais Não deu valor Pro meu amor Agora é tarde Pra voltar atrás E não dá mais Eu e você O nosso amor É tarde demais Não deu valor Pro meu amor Agora é tarde Pra voltar atrás Casa 9 Estúdio Gravando tudo ao vivo Isso é por Rói Curdição André Cedis O mural De Iricoara Não me deixe Eu te aceito Eu juro Pra sempre eu prometo Que vou te amar Tô sofrendo A culpa é minha Mas não quer tarde Pra recomeçar Ó meu amor Eu descobri que eu te amo Eu descobri que eu te amo Ó meu amor Eu descobri que eu te amo Eu descobri que eu te amo Não dá mais Eu e você O nosso amor É tarde demais Não deu valor Pro meu amor Agora é tarde Pra voltar atrás Não dá mais Eu e você O nosso amor É tarde demais Não deu valor Pro meu amor Agora é tarde Já voltou para trás Em nome de nosso amigo Amor É tarde demais É tarde demais Não deu valor Pro meu amor Agora é tarde Já voltou para trás André Cidiz André Cidiz Pensando bem Pensando bem Ela escorrendo Ela escorou no meu peito Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é brasileiro E não quer o dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Isso é curtir Isso é curtição Puxa seu menino Falou oi também para Lúcio Lima Esperança FM Essa é moral Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E faz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então me escuta Porque eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é goça Eu não sou doutor E nunca é pouco engenheiro Não tenho dinheiro E só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro E não quer o dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero o dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Só quero é você Esse é curtição Parei Não quero mais esse seu jogo a três Não vou mais aceitar essa situação Tô saindo agora Que decepção Não sei O meu limite já chegou Você foi muito importante pra mim Tô saindo agora Fica aí com ela E seja bem feliz Aí do lado dela Ela faz consigo o que eu nunca fiz Siga sua vida E seja bem feliz Tô saindo agora Fica aí com ela E seja bem feliz Aí do lado dela Ela faz consigo o que eu nunca fiz Siga sua vida E seja bem feliz Oh, abração Bora lá com a de Silva Parvei Não quero mais esse seu jogo a três Não vou mais aceitar essa situação Tô saindo agora Que decepção Não sei O meu limite já chegou O fim Você foi muito importante pra mim Mas vou virar a página É melhor assim Eu tô vivendo agora a minha vida E aprendendo a me valorizar Cansei de ser a suplente sofrida E ser sida Minha vida agora Eu vou aproveitar Tô saindo agora Fica aí com ela E seja bem feliz Aí do lado dela Que ela faça consigo o que eu nunca fiz Siga sua vida E seja bem feliz Tô saindo agora Fica aí com ela E seja bem feliz Aí do lado dela Ela passou, digo o que eu nunca fiz Siga a sua vida e seja bem feliz Tô saindo agora, fica aí com ela E seja bem feliz aí do lado dela Ela passou, digo o que eu nunca fiz Siga a sua vida e seja bem feliz Tô saindo agora, fica aí com ela E seja bem feliz aí do lado dela Ela passou, digo o que eu nunca fiz Siga a sua vida e seja bem feliz Siga a sua vida, meu filho, seja bem feliz, viu? Ai, cutição falando de amor E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho Casa Nova Estúdio, gravando tudo, hein? Puxa, seu menino A minha pegada é estranha, a minha bota é estranha A minha calça é estranha, o citorão é estranho A minha puxada é estranha, meu bude é estranho E todo final de semana eu sei que o pão vai rolar Olha que diferente não, estranho E toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, olha que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho, que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho André Cidiz, o mural de Ipacuara André Cidiz, divulgação Esse é moral, hein? Da Bahia, papai, puxa seu menino A minha pegada é estranha, é estranha A minha porta é estranha, a minha caneta é estranha Na namorada é estranha, é estranha E todo final de semana ela deixa eu parar Bem, bem, olha que diferente, diferente Estranho Toda vaquejada eu ganho, que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho, que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho, que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho É de Gá DJ, Paredão Pajami Puxa menino O nome dele é Marconi Silva Acesse já Andrécivizmoral.com Em nome de Tony Rios, comercial e figurífico Rios Ai, curtição faz ao vivo E nosso telefone pra contato é 984-35-0831 Eu te peço, não me esqueça Dessa vez não quero mais Acabou com a minha vida Ser fiel vou incapaz Eu te quero por inteiro Não só uma, não só mais Você vai me machucar e depois me procura Querendo voltar atrás Se amo mais, não quero sofrer tanto assim Defino que chegue ao fim Oh, meu pente que escrevei a sério Me entreguei, fiz tudo por esse amor Mas você não soube dar valor Oh, meu pente que escrevei, me entreguei, fiz tudo por esse amor Mas você não soube dar valor Oh, meu pente que escrevei, me entreguei, 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 me Não me esqueça, dessa vez não quero mais Acabou com a minha vida, ser fiel foi incapaz Eu te quero por inteiro, não só uma noite a mais Você vai me machucar e depois me procura querendo voltar atrás Te amo, mas não quero sofrer tanto assim Prefiro que chegue ao fim Oh, meu bem, te quis levar a sério Me entreguei, fiz tudo com esse amor Mas você não soube dar valor Oh, meu bem, te quis levar a sério Me entreguei, fiz tudo com esse amor Mas você não soube dar valor Oh, meu bem, te quis levar a sério Me entreguei, fiz tudo com esse amor Mas você não soube dar valor Oh, meu bem, te quis levar a sério Me entreguei, fiz tudo com esse amor Mas você não soube dar valor Oh, meu bem, te quis levar a sério Oh, meu bem, te quis levar a sério Essa vai para a ré de produções e a banda Brasas de Paixão Puxa, seu menino! E para o nosso padrão Tutuca, esse é moral, hein? Foi só um vídeozinho do grupo que baixou sem querer Se o contatinho liga, não pode atender Vai jurar pelo cap e o meu ter sete vidas Ele não vai morrer O WhatsApp é o líder da resenha Um rei da malandragem Se ele te dar a senha, não queira saber Você não vai entender E é melhor não ter Você sabe o que tem com muito celular Seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Tá no que tem com muito celular O seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Pois só um vídeozinho do grupo que baixou sem querer Se o contatinho liga, não pode atender Vai jurar pelo cap e o meu ter sete vidas Ele não vai morrer O WhatsApp é o líder da resenha O rei da malandragem Se ele te dar a senha, não queira saber Cê não vai entender E é melhor não ter Você sabe o que tem com muito celular Seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Vocês sabem o que tem com muito celular Seu amor e uma cebola Presta atenção, vou te dizer agora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Se pegar, cê chora Isso é curtição Ao vivo Acesse já Também se diz por algum ponto E essa vai ser seu pro nosso amigo Rosinaldo O leão do forró Jogando na rua da poeira Toca aí meu partão Corra e curtição faz ao vivo Lembro daquele dia Na mesa de barcos O chope você foi embora Te deixei em casa e voltei pra lá Ele me mandou mensagem e vem pra cá Vou te dar muito carinho Eu tô querendo, querendo parriar Lembro daquele dia Na mesa de barcos O chope você foi embora Te deixei em casa e voltei pra lá Ele me mandou mensagem e vem pra cá Vou te dar muito carinho Eu tô querendo, querendo parriar Peguei seu amigo e tome O escurinho foi só tome Ele só queria, tome, tome, tome Só queria, peguei seu amigo E tome, no escurinho foi só tome Ele só queria, tome, tome, tome Ele me mandou, peguei seu amigo E tome, no escurinho foi só tome Ele só queria, tome, tome, tome Ele me mandou, peguei seu amigo E tome, no escurinho foi só tome Ele só queria, tome, tome, tome Só queria me usar Lembro daquele dia no mês de um bar Rua no chope você foi embora Eu te deixei em casa e voltei pra lá Ele me mandou um salto e vim pra cá Você tá muito carinho, eu tô querendo, querendo parriar Lembro daquele dia no mês de um bar Rua no chope você foi embora Eu te deixei em casa e voltei pra lá Ele me mandou um salto e vim pra cá Você tá muito carinho, eu tô querendo, querendo parriar Peguei seu amigo e tome o escurinho Foi só tome, ele só queria Tome, 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 só queria Peguei seu amigo e tome o escurinho Foi só tome, ele só queria Tome, 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 tome Peguei seu amigo e tome o escurinho Foi só tome, ele só queria Tome, 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 tome Queria Peguei seu amigo e tome o escurinho Foi só tome, ele só queria Tome, 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 tome Só queria me usar Peguei seu amigo e tome o escurinho Foi só tome, ele só queria Tome, 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 tome o escurinho Foi só tome, ele só queria Tome, 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 tome Só queria me usar André Cedis, o mural de Iguara Ô, se você sabe, a gatinha é só Lã-Janeira É nóis Ó, que vocês são ao vivo Acesse já Requebra, requebra, ô menina vem pra cá Requebra, requebra, curtição vai te ensinar Assim ó Dê um passo pra esquerda, um pouco para a direita Vai descendo até embaixo, tem que mostrar a etiqueta Dê um passo pra esquerda, um pouco para a direita Vai descendo até embaixo Vem comigo assim ó Ei, ei Chama essa gata pra dançar Ei, ei Chama essa gata pra dançar Ei, ei Chama essa gata pra dançar Ei, ei Chama essa gata Vai! Bola os outros, vem pro depósito, batistinha Ei, ei Chama essa gata pra dançar Ei, ei Chama a galera pra dançar Ei, ei Bola essa gata pra dançar Ei, ei Chama a menina Vai! Requebra, requebra, ô menina vem pra cá Requebra, requebra, curtição vai te ensinar Requebra, requebra, ô menina vem pra cá Requebra, requebra, curtição vai te ensinar Assim ó Dê um passo pra esquerda, um pouco para a direita Vai descendo até embaixo, tem que mostrar a etiqueta Dê um passo pra esquerda, um pouco para a direita Vai descendo até embaixo Vem dançar assim ó Ei, ei Chama essa gata pra dançar Ei, ei Bota a menina pra dançar Ei, ei Chama essa gata pra dançar Ei, ei Chama essa gata, vai! Acesse já André Cidils E aí eu vou sair pra dançar forró Pra me divertir Porque a sexta-feira fica pra tomar gelada E depois da barra pegar a danadinha e ir pro motel só pra fazer E pra fazer o crel E pra fazer o crel E pra fazer o bucu bucu é no quarto de motel Eita festa massa A banda da galera agitando a multidão O Marconi Silva tá tocando O forró arrochado O salão tá lotado E a galera dançando ao som do forró E curtição E eu já dancei, cansei Já bebi, caí Já beijei demais Hoje eu me diverti Quando a festa acabar Eu não quero nem saber Vou pegar a danadinha e ir pro motel só pra fazer E pra fazer o crel E pra fazer o crel E pra fazer o bucu bucu é no quarto de motel E pra fazer o crel E pra fazer o crel E pra fazer o bucu bucu é no quarto de motel Isso é curtição Nosso patrocinador IND Ferros e Forros PVC Posso passar o dedinho Puxa seu menino Chegou a sexta-feira e eu vou sair Pra dançar porró Pra me divertir Porque a sexta-feira Vigou pra tomar gelada E depois da barra Pegar a danadinha e ir pro motel só pra fazer E pra fazer o crel E pra fazer o crel E pra fazer o bucu bucu é no quarto de motel André Silis O Rural de Isacuara Você sabe o que tem como é de celular Seu amor e uma cebola Preste atenção vou te dizer agora Se pega, cê chora Se pega, cê chora Se pega, cê chora André Silis Elite, ideia, senha Não queira saber E não vai entender E é melhor noter Você sabe o que tem como é de celular Seu amor e uma cebola Preste atenção vou te dizer agora Se pega, cê chora Se pega, cê chora Se pega, cê chora Você sabe o que tem como é de celular Seu amor e uma cebola Preste atenção vou te dizer agora Se pega, cê chora Se pega, cê chora Se pega, cê chora Foi só um vídeozinho do grupo Que baixou sem querer Se o contato te liga Não pode atender Vai jura pelo gato E o milhão tem sete vidas Ele não vai morrer Batizado É o líder da resenha O rei ou da malandragem Se ele te der a senha Não queira saber Não vai entender E é melhor não ver Você sabe o que tem como é de celular Seu amor e uma cebola Preste atenção vou te dizer agora Se pega, cê chora Se pega, cê chora Se pega, cê chora Você sabe o que tem como é de celular Seu amor e uma cebola Preste atenção vou te dizer agora Se pega, cê chora Se pega, cê chora Se pega, cê chora Essa também foi meu parceiro Edgar DJ Para ele dar um paz a mim Pode tocar, meu irmão Acesse já Andresesbizmural.com.br Olha o sucesso aí, hein Cê curte só Um beijo ardente como um sol Os teus abraços quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo o que custar, te espero E quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado, seja onde for E tudo que você sente ao me ter Também cita amor como Você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamengo é bom demais Andou no amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Quando a morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Querer sempre ter você Amor Do meu lado, seja onde for E tudo que você tem que ter E tudo que você sente ao me ter E tudo que você sente ao me ter Também cita amor como Ser feliz E tudo que você tem que ter 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 Vem que eu quero o teu amor Vem que eu quero o teu calor Amor eu sinto falta de você Quero sentir seu corpo Quero sentir seu corpo no meu corpo Revestido de prazer Ai, 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 quero você Vem que eu quero o teu amor Vem que eu quero o teu calor Amor eu sinto falta de você Quero sentir seu corpo no meu corpo Revestido de prazer Ai, 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 quero você Quero ter você aqui perto de mim Só você me faz feliz Só você me faz feliz Sou o teu amor Quero ter você aqui perto de mim Só você me faz feliz Sou o teu amor Vem balançar com o jovem Com o alvo em chão Vem que a coisa é muito melhor Quero ver poeira subir no chão Vem balançar com o jovem Com o alvo em chão Vem que a coisa é muito melhor Quero ver poeira é curtição Vem balançar com o jovem Com o alvo em chão Vem que a coisa é muito melhor Quero ver poeira subir no chão E balança com o sonego, com o robinho, sonego é coisa muito melhor Que eu ver poeira, é curtição E essa vai ser o seu pro cara mais sorroselho de São João dos Joters Chico do Pega, dança aí meu filho André Cidês, o mural de Ipicoara Você faz minha cabeça, e o meu corpo te deseja Vem de pressa quero você já, se for longe mas me ligue não demora Você faz minha cabeça, e o meu corpo te deseja Vem de pressa quero você já, se for longe mas me ligue Não demora, seu jeito de dançar Deixar-me no olhar, já me enfeitiçou Venha me curar, seu jeito de dançar Deixar-me no olhar, já me enfeitiçou Venha me curar Demora um pouquinho, quero te conhecer Não seja pesadinho, tente me entender O que a dizer será, se um dia acontecer Vou me entregar, toda pra você Demora um pouquinho, quero te conhecer Não seja pesadinho, tente me entender O que a dizer será, se um dia acontecer Vou me entregar, toda pra você Você faz minha cabeça, e o meu corpo te deseja Vem de pressa quero você já, se for longe mas me ligue não demora Você faz minha cabeça, e o meu corpo te deseja Vem de pressa quero você já, se for longe mas me ligue não demora Seu jeito de dançar, deixa-me no olhar Já me enfeitiçou, venha me curar Seu jeito de dançar, deixa-me no olhar Já me enfeitiçou, venha me curar Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Demora um pouquinho, quero te conhecer Não seja pesadinho, tente me entender O que a dizer será, se um dia acontecer Vou me entregar, toda pra você Você faz minha cabeça, e o meu corpo te deseja Vem de pressa quero você já, se for longe mas me ligue não demora Você faz minha cabeça, e o meu corpo te deseja Vem de pressa quero você já, se for longe mas me ligue não demora Você faz minha cabeça, e o meu corpo te deseja Você faz minha cabeça, e o meu corpo te deseja Você faz minha cabeça, e o meu corpo te deseja Vem de pressa quero você já, se for longe mas me ligue não demora Você faz minha cabeça, e o meu corpo te deseja Você faz minha cabeça, e o meu corpo te deseja